Música Do cujo amor em cantigos celebram sem cessar O mundo dos espíritos, o céu, a terra e o mar Senhor, acolhe as suplicas dos pobres filhos teus Ilustra-nos, melhora-nos, ampara-nos, ó Deus A luz disseste, faça sim, e a noite em luz se fez Dissipido ao prodígio, a sombra em que nos vês Nas trevas da ignorância Não medra o santo amor Ilustra-nos, melhora-nos, Senhor, Senhor, Senhor Amém